O que é que há a dizer sobre mim? Eu estudei inicialmente sociologia, depois fui tirar cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema e foi no âmbito desse curso que o professor João Maria Menos, que infelizmente não estará presente hoje, me convidou a mim, mais a cinco colegas meus, para trabalharmos num projeto de investigação, do qual ele era o orientador, chamado Principais Tendências do Cinema Português Contemporâneo. Portanto, esta é a minha primeira entrada no CIAC, como ele é vice-comendador do CIAC. O projeto acabou por ser financiado pela FCT e foi prolongado por três anos, portanto, foi financiado e nós conseguimos ter uma estrutura de trabalho mais ou menos consistente e a equipa permanente de investigação manteve-se, também ela mais ou menos consistente. O projeto começou em março de 2009 e foi até 2012, entretanto, nós lançámos um livro que é editado pela Gradiva, mas faz parte aqui, será apresentado hoje, exato, ele até está no programa. E também para junho será feita uma sessão na Cinemateca de Apresentação do livro, seguida do documentário que também foi feito por nós, um filme português, que também já passou aqui em Faro, pelo menos duas vezes, uma vez no Cineclube, outra vez numa sessão promovida pelo CIAC. E neste momento, pronto, o que eu venho aqui fazer, em específico, não sei se há muitas dúvidas sobre o meu trajeto, bem, o que acontece é que eu, terminando o projeto de investigação, quis saber se havia a possibilidade de fazer um doutoramento na Universidade do Algarve, convidei a Miriam de Tavares e o João Maria Mendes para serem meus orientadores, coisa que eles aceitaram, e no ano passado eu comecei a desenvolver um projeto de investigação. E estou a desenvolvê-lo de uma forma informal, porque estou mais ou menos inscrita no Algarve, enfim, é melhor passar estes passos todos, mas pronto, estou a desenvolvê-lo na mesma. E vou passar a apresentá-lo, como tenho andado em viagem de um lado para o outro, eu aviso desde já que isto é uma apresentação, assim, um bocado, vou explicar o projeto, porque aquilo que interessa, por aquilo que eu já percebi, é eu falar um bocadinho sobre o trabalho que eu estou a fazer, também para saberem o que é que eu sou e não cair aqui de paraquedas. Então, eu interessei-me e interesso-me por cinema asiático e limitei o meu trabalho ao cinema asiático contemporâneo, nomeadamente ao cinema de autor, e a realizadores que trabalham desde o início do século XXI. e estou inserida na área de estudos historiográficos, críticos, teóricos e culturais sobre as artes e as médias. Portanto, é esse o meu encadramento no SIAC. Portanto, vamos cá ver. Eu... É melhor nem sequer estar a olhar para isto. Eu parti da hipótese de que existe um fenómeno, um pouco de nicho, mas há um fenómeno de adoração de alguns cineastas, que começaram a ser conhecidos um pouco em todo o mundo, e na Europa também. O que me interessa mais são os grandes festivais de classe A, onde eles se destacaram. Começou-me a interessar a atenção que os críticos e que os públicos destes festivais de cinema começaram a dar a alguns realizadores. E, entretanto, selecionei alguns deles por países. E, neste momento, tenho um corpus, acho que de seis, mas eu vou passar a dizer os nomes. Tenho o Apichapongueras e Takul, da Tailândia. Tenho o Lixandong, da Coreia do Sul. Tenho a Naomi Kawazi e o Coreia do Japão. Tenho o Onkarwai, da China. Tenho o Gia Zanké, também da China. Tsai Miliang, que é malai, mas que trabalha na Tailândia. E este é o meu corpus principal. O que é que acontece? Eu não parti imediatamente para este corpus. Interessávamos estudar cinema asiático contemporâneo, mas existe uma categorização para alguns cineastas, para o trabalho que alguns cineastas contemporâneos fazem, que é chamada A Estadica do Fluxo. Isto é um conceito forjado por críticos dos caíes do cinema. Houve um primeiro artigo que saiu nos caíes, escrito pelo Stéphane Bouquet, no qual ele define uma estilística, uma nova forma de contar histórias. Ele começa, neste artigo, por criar uma diferença entre uma escrita cinematográfica que pretende representar um cinema mais identificado com o pensamento, e aí introduz os cineastas clássicos, mas também do período moderno, e depois um outro tipo de cinema mais identificado com a pintura, mais identificado com a profusão do real, e, neste sentido, seria um tipo de cinema mais ligado ao pensamento e não tanto... Perdão, ao contrário, mais ligado às sensações e à transmissão das sensações, e não tanto do pensamento, menos racional. E o que acontece é que, logo no ano seguinte, em 2003, outros dois críticos também dos caíes pegam neste conceito e vão reaplicá-lo aos filmes que tinham estado em cano nesses anos. e começam a verificar que, de facto, existe algum cinema contemporâneo, não todo, e de vertente autoral, que se pode enquadrar nesta ideia do estético do fluxo. Agora, eu estou com alguns ainda entraves, porque as definições que eles dão para a estética do fluxo não é um conceito muito coerente para mim. E também uma das partes da minha investigação é apagar um pouco nisto e tentar perceber realmente o que é que eles estão a dizer. Talvez seja um pouco preconceito da minha parte, porque antigamente os caíes tinham uma estrutura que eu levava muito mais a sério e agora eu pego nas revistas e são folhas, têm um papel tipicamente de revista e aqueles são pequenos artigos que ocupam uma página e meia. mas ainda estou com alguma dificuldade em reconhecer validade a esta categorização. Mas, de qualquer forma, eu pensei, ok, então vamos ver. Eles propõem a existência, isto é uma hipótese, propõem a existência de uma nova forma de contar histórias, apoiada nesta ideia da profusão das sensações, onde o tempo é dilatado, onde se dá atenção a situações do dia-a-dia, a personagens que são anónimas, histórias polissémicas, e dentro dos realizadores que eles enquadram nesta estética do cinema do fluxo, que é um termo com o qual eu também não simpatizo muito, para além de falarem em realizadores europeus, e não só, falam na Clare de Nhi, citam também o Vicente Gal, o Gaze Van Sant, a Lucrecia Martel, etc. Mas também enquadram a Nomeca Vase e o Apecha Pongueira Zeta Club. E eu comecei, então, a pensar, ok, vamos cá pegar nos asiáticos, que se enquadram mais ou menos nesta ideia, e comecei por pensar em fazer um estudo de casos. Portanto, a minha tese seria, numa primeira fase, pegar nos realizadores que me interessa estudar e tentar perceber qual é que é o background deles. Os filmes que eles fazem, a maior parte deles são feitos um pouco à margem da... em alguns casos à margem da lei, como é o caso dos dias em que é, nos primeiros filmes, andava a filmar nas ruas e a fugir da polícia, porque não tem licença para filmar, e só é reconhecido muito tarde na China, enquanto realizador, porque não lhe era dado esse instituto. Não só realizam um pouco à margem da lei, alguns deles, o Apecha Pongue tem uma história complicada com a censura tailandesa, mas, nos outros casos, nenhum destes realizadores se pode dizer que sejam propriamente muito conhecidos, se não estivessem eles encontrados no cinema natural, não é? Então, o que eu pensei foi, vamos pegar neste caso, eles... se filmam com... se recorrem às câmaras digitais e meios mais portáteis, pode ser não só porque há uma estética contemporânea e eles estão a tentar experimentar dispositivos, mas, se calhar, eles não têm acesso a outras coisas. Então, verifica-se esse caso. É muito mais fácil filmar com uma câmera digital, ir para as ruas, ir atrás dos nossos atores, andar a seguir uma pessoa, a ver poucos diálogos. Há uma forma de categorizar este cinema de autor onde os baixos orçamentos são uma preponderante. Então, é o caso deles. E comecei a me interessar, então, pelo contexto de produção específica, mas também quero saber porquê estas histórias. Porque as histórias que eles contam, comecei a identificar já pontos em comum em relação com as memórias. Muitos dos filmes têm uma vertente autobiográfica. Muitas delas também estão relacionadas com a temática do desaparecimento. Algo está em dias de desaparecer. A memória, os dias em que falam muito na questão da China em desaparecimento. Estou a pensar num filme da Natureza Morta, em que é uma cidade que está a ser desconstruída para a construção de uma barragem. E, ao mesmo tempo, em que ele vai filmando, são histórias das personagens anónimas, mas, ao mesmo tempo, há também esta vertente de tentar captar e apropriar-se de alguma coisa que já não vai existir mais. Vai desaparecendo com o tempo. Cinco minutos. E, então, para ser muito, muito, muito mais breve, aquilo que eu vou fazer na primeira fase vai ser estudar melhor este conceito da estética do fluxo, possivelmente, como é um estado embrionário de um conceito. Eu vou tentar fundamentar esse conceito. depois, partindo para cada um destes realizadores, analisar o que é que está por cima deles, porque eles não aparecem de um momento para o outro e não começam assim a filmar. Existem narrativas fundadoras, existem mitos, muitos deles relacionam-se com os próprios fantasmas das suas culturas e eu vou também abordar essa parte. E também os contextos de produção, histórias de censura, todos estes países. e numa segunda fase seria gerar não tão teórica, mas mais aplicada. Portanto, depois de ter um corpus teórico, fazer análise de filmes. E eu vou ficar por aqui, porque assim, depois posso ter mais tempo para explicar qualquer coisa se tiverem dúvidas, porque também eu acredito que isto aqui não dê muito para a pessoa ficar com uma percepção completa. Mas, mesmo assim, eu posso deixar o meu e-mail e quem quiser saber mais, eu estou disponível. E é só, por enquanto. E é só, por enquanto.